Eu quero entrar em tua casa e te adorar Eu quero te bendizer, eu vou me exaltar Coloque em meus lábios, Senhor, um cântico novo Um cântico de alegria sobre o teu povo Então adore ao Senhor Nela expressa Pouco amor pode te adorar Te adorar Foi pra isso que eu nasci Quero expressar Te adorar Foi pra isso que eu nasci Eu quero entrar em tua casa e te adorar Eu quero te bendizer, teu nome exaltar Coloque em meus lábios, Senhor, um cântico novo Um cântico de alegria sobre o teu povo Então adore ao Senhor Quero expressar Quero expressar Todo amor por ti Todo amor por ti Te adorar Te adorar Foi pra isso que eu nasci E agora E agora Te adorar Foi pra isso que eu nasci Então adore ao Senhor Quero expressar Todo amor por ti Todo amor por ti Todo amor por ti